É pra lá, é pra lá, é pra lá, vai logo, né? De lá é melhor, vai dar pra ver todo. Já tá na câmera, já. Peraí, 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 a gente pula, quando pular, a gente nada até aqui na frente, você pausa, a gente volta, dá outro pulo, a gente vai dar três pulos. Pode começar a escarar aí. Eita louco, eita porra! Desgraça! Pula, pula, pula essa desgraça, pula. Pula, dentinho, logo desgraça. Nada, cara. Meu, espetáculo, que bom! Desgraça! Mira o dentinho, hein? Foco em mim, vou abrir. Pega a foca, me mire o dentinho. Pula logo, dentinho, desgraça. Quem tá gravando? Tá. Não sabia não. Quase morre a criança. Mas será que eu consigo, velho? Não, vamos. A parte de nada, a parte de nada. Tuba, tuba. Tuba, tuba. Tuba, tuba. Obrigado.